Na corrida do cifrão, eu não posso parar Jamais deixar de novo a tristeza me dominar Comprei uma meia meia, zero reg muito louca Passei em uma roda, seu coração quase saiu pela boca Se é pra falar de balada, eu chamo meus moleque Interior, Baixada, Norte, Sul, Leste e Oeste Qualquer lugar nós estamos tentando ver a rotina Mas sempre com fé no pai, orando todo dia Jamais pisei em ninguém pra me sentir melhor Eu corro com você na hora boa, na pior sofrimento Ficou pra trás, hoje nós vive bem Rádio robo e branca no bolso, nota de 100 E o boné tá pra frente, frente, cliente R1 A navega chamando atenção, nós causando zum 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 Seu coração bateu tum tum Agora eu tenho a chave Você não resistiu ao meu cordão e o meu charme Não importa de onde eu sou, de onde eu venho, só tem chave É que hoje eu sou exemplo pra minha comunidade Não é por nada, não tô com o pescoço dolorido Que a corrente e o pingente tá pesando mais que um quilo Não importa de onde eu sou, de onde eu venho, só tem chave É que hoje eu sou exemplo pra minha comunidade Não é por nada, não tô com o pescoço dolorido Que a corrente e o pingente tá pesando mais que um quilo Na corrida do cifrão, eu não posso parar Jamais deixar de novo a tristeza me dominar Comprei uma meia meia, zero ré de muito louca Passei em uma roda, seu coração quase saiu pela boca É pra falar de balada, eu chamo meus moleque Interior, Baixada, Norte, Sul, Leste e Oeste Qualquer lugar nós estamos, tentação ver rotina Mas sempre com fé no pai Llorando todo dia, jamais pisa em ninguém Pra me sentir melhor Eu corro com você na hora boa, na pior sofrimento Ficou pra trás, hoje nós vive bem De rádio, rova e branca, no bolso nota de cem E o boné tá pra frente, frente, cliente é nenhum A naveira chamando atenção, nós causando zunzuns O seu coração bateu tum-tum, agora eu tenho a chave Você não resistiu ao meu cordão e o meu charme Não importa de onde eu sou, de onde eu venho só tem chave É que hoje eu sou exemplo pra minha comunidade Não é por nada, não tô com o pescoço dolorido Que a corrente e o virgente tá pesando mais que um quilo Não importa de onde eu sou, de onde eu venho só tem chave É que hoje eu sou exemplo pra minha comunidade Não é por nada, não tô com o pescoço dolorido Que a corrente e o virgente tá pesando mais que um quilo Uh, 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 uh Obrigado.